Agora eu falo pra vocês sobre a Uri Auto Peças, que é a loja mais completa quando o assunto é carro. Você encontra de tudo, seja na loja dos bancários ou na unidade de Bahia. Veja esse recado do Erli. Meu amigo, você está aí precisando cuidar do seu carrinho, tem um lugar certo pra você, sabia? Pensou em peças, lembra da Uri Auto Peças, a maior loja de peças do Rio Grande do Norte, aqui na Paraíba, tá crescendo, tá chegando, gerando emprego aqui. E você cliente aí, 3255-700 e 3255-7002. Ó, a Uri é parceira da sua empresa, parceira da sua mecânica, do seu estabelecimento. Precisa de peça, é só ligar pra aqui. Liga pra aqui, fala com a turma da Uri, e eles mandam deixar sem compromisso pra você, sem cobrar pela entrega. 3255... Alô, alô? 3255-7002. Alô, alô? 3255-7002. Duas lojas, Bahia, as margens da BR, e também aqui na principal dos bancários. Pensa em peças, peça pra todo carro nacional importado, tem lataria, tem sessão de amortecedor, tem sessão pra o seu motor. Alô, alô? Tudo num só lugar. Não esqueça, pensou em peças? Lembra da Uri Auto Peças, hein, pra cá? Então faça seu orçamento através do WhatsApp 3255-700, ou no fixo 3255-7002. E já sabe, né? Pensou em peças? Pensou em Auri Auto Peças. Agora eu vou chamar meu amigo Daniel Lustosa.